Existia um bispo chamado Polícrates e ele escreveu uma carta para o Papa Vítor I e foi registrado também no livro História Eclesiástica, livro 5, capítulo 24, por Eusébio de Cesaréia. Então vou falar aqui, vou ler aqui para vocês o que Polícrates falou sobre a Páscoa Bíblica. Olha só que interessante. Aspas. O quarto dia da Páscoa Judaica, isso aqui Polícrates falando, de acordo com o Evangelho, não desviando em nenhum aspecto, mas segundo a regra de fé. E eu também, Polícrates, o menos importante de todos, faço de acordo com a tradição de meus pais, que era 14 de Nissan, lá escrito em Êxodo, capítulo 12. E meus parentes, que eram sete outros bispos, também observavam o dia que as pessoas separavam o fermento, aí já é a festa de Matisoto, que já estamos agora, daqui a pouquinho, um pôr do sol, festa de Matisoto, dos pães ázimos, olha só que interessante. Isso confirma o que Paulo fala lá em 1 Coríntios, capítulo 5, verso 8. Pois os que são maiores que eu disseram, nós devemos obedecer a Deus, ao invés dos homens. Então, Polícrates, confirmando que a congregação, as comunidades dos discípulos de Exua, lá no primeiro século, até o finalzinho ali do segundo e tal, guardavam as festas bíblicas, guardavam Pessar, a Páscoa bíblica, a Páscoa que está lá, não pode comer o fermento, come-se as ervas amargas, para lembrar do que o povo de Israel sofreu no Egito, aquela coisa toda. E isso representa também a ceia de Jesus, a ceia de Exua. Ele partiu o pão com seu discípulo, o pão era o pão ázimo, era o pão ázimo, pão sem fermento. Ele estava na Páscoa ali, adiantou a festa para fazer ali a reunião com seus discípulos. Então, isso confirma. É mais um documento histórico, esse livro, História Eclesiástica, de Eusébio, de Cesaré, ele explica várias coisas de como a Igreja de Atos foi ensinada pelos apóstolos, e como isso foi levado por tradição e também por carta pelo apóstolo Paulo, pelos outros apóstolos, como era, na verdade, nesse tempo, a Igreja de Atos. A Igreja de Atos era constituída por judeus e gentios, e os gentios aprendiam com os judeus todas essas coisas. Aprendiam os mandamentos da Torá, juntamente com o Evangelho de Exua, sem problema algum, não tem problema algum isso. Então, hoje, o Eterno tem resgatado novamente, restaurado, através do movimento de restauração das raízes da fé, todas essas coisas maravilhosas que ele nos deu. Ele deu primeiramente para Israel, e depois para nós. Então, fica aqui esse registro interessante para todos vocês, em nome de Exua, que o Eterno possa esclarecer nos seus corações, através do Espírito dele, essas coisas maravilhosas. Forte abraço. Shalom, shalom.